Pessoal, beleza? Hoje eu quero mostrar uma coisa diferente para vocês. Eu ganhei de presente das minhas filhas uma viagem para os Estados Unidos, num dos parques da Disney, chamado Epcot Center, onde está acontecendo um festival de flores da primavera. Então eu estou mostrando para vocês o centro desse festival, todo feito de flores, sobretudo de empatens de várias cores. Eu fiquei muito relutante em fazer esse vídeo, porque a gente faz tudo muito simples e é amador. Mas eu não quis deixar de mostrar para vocês a beleza que é isso. Então eu vou mostrando aqui os tons que eles fizeram ao redor de um lago. É maravilhoso, é uma coisa monumentalmente linda. Então eu vou mostrar para vocês as figuras que eles fizeram. Olha só, ali embaixo tem um gramado e ali tem um lago. Olha só que coisa linda. Lá no meio desses lagos essas bolas também são de flores. E vocês observem aqui de longe, olha lá, aqui forma uma borboleta, aqui na primeira imagem forma uma flor. Isso são tudo flores. Olha aí, eu vou dar um take de pertinho para vocês observarem que são empatens do sol de várias tonalidades com forrações em verde. É muito lindo, muito lindo. Lá na nossa rede vizinha, eu fiz vários vídeos muito bacanas sobre como estão os detalhes aqui. Os detalhes estão maravilhosos, são lindos. Vou mostrar lá longe, daí mais de longe, a gente vai conseguir ver. Ali tem outra borboleta, lá tem uma flor. Olha aí, olha. Lá longe tem uma borboleta, estão vendo? Então são todas flores de tonalidades diferentes. E em cada cantinho aqui tem um projeto paisagístico. Lá nas nossas redes vizinhas, a gente mostrou vários vídeos pequenininhos para vocês terem ideia que é bem fácil de fazer. É óbvio que esse aqui não é fácil de fazer. Esse aqui é um jardim profissional, mantido profissionalmente, com muita técnica, né? Mas os cantinhos que eu encontrei aqui, os vasos, as flores da época, que agora é primavera aqui nos Estados Unidos. Nós estamos em abril de 2024. Aliás, em maio de 2024. Hoje é dia 22 de maio de 2024. Então, toda primavera está começando aqui agora. Então, olha aqui, ó. Esse festival acontece anualmente aqui no Epcot Center. E as minhas filhas, como sabem que eu curto jardinagem, então me deram de presente essa viagem aqui. E esse encanto, né? Tem o Jardim das Borboletas, o Jardim das Abelhas, onde eles têm plantas melíferas, flores melíferas. Tem outras flores que atraem borboletas. Tem o Jardim dos Pássaros. Cada um com o seu tema. Eu não vou ficar postando todos para vocês, porque eu não sei se o pessoal vai gostar ou não. Mas lá na nossa rede vizinha, tem muitos vídeos bacanas, bacanas para vocês acompanharem a gente e dizerem se vocês gostaram. E se vocês gostaram mesmo, quem sabe ano que vem elas não me dão outro presente e eu volto aqui mais uma vez para fazer daí o parque inteiro. A gente chegou aqui às 9 horas da manhã e não paramos ainda. Tem praças com todos os países. E em cada um dos países eles procuraram botar as flores e os arranjos de flores e os canteiros e os vasos de acordo com a temática desse país. Agora já são 7 horas da noite. O parque fecha só às 9. Tem centenas de pessoas, milhares de pessoas aqui que passam, que vêm para ver esse festival. E é um festival mundialmente conhecido. Então, olha só a tonalidade dos empates que vocês estão vendo. Quem olha do lado de lá, vê aqui um Mickey enorme, formado também por esses arbustos. E cada cantinho que a gente vai é uma surpresa. Cada cantinho é um cantinho diferente. Olha só, daqui de perto quase não dá para ver, mas essa que a gente vê agora na tela aqui são empates vermelhos, um lilás mais forte e ali no meio formando também uma flor. Ali, o entorno dessa forração verde e no meio o centro é vermelho e é uma flor que se forma. Lá na frente tem outra borboleta. Está vendo? Quero vocês prestarem atenção. Dá uma olhada aí, vocês vão poder ver que há outra borboleta. E não são só empates do sol, não são só essas tonalidades de empates que tem aqui. Tem milhares, milhares de árvores, floridas, de arranjos, de ornamentos, de vasos, com todos os tipos de flores que vocês imaginam. Todas floridas, coloridas e extremamente bem cuidadas. Durante todo o vídeo aqui, eu estou dando uma volta nesse lago. Então a gente começou o vídeo lá longe. Olha lá. Olha lá onde é que está a borboleta. Olha só. E eu estou dando uma volta. Aqui tem outra flor gigantesca. Olha só. Que bacana que é essa aqui. Quem está lá do outro lado percebe bem direitinho como é que é. Mas eu não conseguiria pegar com a câmera aqui. Então por isso eu estou fazendo esse vídeo de longe. Até pedindo licença aqui para as pessoas para poder mostrar para vocês o encanto. Eu vou até procurar ir até lá no final. Tem muita gente encostada aqui vendo. E mostrando para vocês essa beleza. E o que me chama atenção é que as plantas estão todas saudáveis. pegam sol bárbaro aqui todo dia. Todo dia muito sol. E as plantas não murcham. É uma maravilha. Olha só. Que coisa mais linda. E aqui em cima passa um trem. Olha aí. Que coisa mais linda que é esse parque do Epcot Center aqui em Orlando nos Estados Unidos. Eu estou quase chegando no final. Estou pedindo licença para as pessoas que estão sendo gentis aqui para deixarem eu passar. Porque aqui tem uma cerca. Olha aqui. Então, mostrando para vocês. Lá no meio essas bolas que vocês veem no lago são bolas de flores. Olha lá. que coisa mais maravilhosa. Então, é uma riqueza monumental. Vou voltar mais uma vez aqui para vocês pegarem tudo aí. Olha só. Essa é a foto mais linda que podia se pode fazer. Vou botar aqui inclusive de capa. Olha só que coisa mais linda. E ainda não acabou. Ainda tem mais um espaço. aqui no meio eles botam um maciço de flores verdes para esconder as bombas de água etc. É um projeto como eu falei totalmente profissional diferente do que a gente está acostumado a fazer aí que é totalmente amador. Mas os cuidados com as plantas são iguais. O empate é uma planta muito resistente. Aqui tem uma borboleta vermelha eu mostrei antes para vocês e vou mostrar agora de novo. Ali na frente tem mais uma flor muito bonita maravilhosa e aí eu vou dar um take estou quase chegando no final confesso olha são oito minutos de caminhada só com flores só com flores ali na frente encerra com um jardinzinho de um dos personagens que é o Pateta vou mostrar para vocês que ele é feito de de um cipreste eles topiaram o cipreste né as crianças essas ficam enlouquecidas gostam demais e eu vou encerrar o vídeo ali mostrando então o Pateta para vocês como ficou bonito esse Pateta dando as boas-vindas com flores olha aí aí está o Pateta dando as boas-vindas para todo mundo eu vou voltar então olha só eu vou um pouquinho mais além para mostrar para vocês só para vocês terem uma noção de como é que é os jardins aqui olha só que coisa mais linda aqui o Pateta está aí agora eu vou fazer a volta e vou mostrar o todo para vocês lá está a bola do Epcot Center muitos pássaros e aqui começam então os outros projetos de jardinagem né vocês estão passeando comigo pelo Epcot Center olha só que legal eles botam caixas de abelhas melíferas aqui ó Nacional Honeybird é um programa de proteção das abelhas que eles aqui na Disney mantém ah isso né então programa muito legal está aí ó olha só as abelhas estão preservadas aqui aqui são as plantas melíferas mas por todo parque tem isso então eu vou encerrando por aqui dando um take daqui ó para que vocês possam dar uma curtida quem gostou curta comente e compartilhe esse vídeo eu vou tentar fazer outros se vocês quiserem eu vou postar daí tá bom conforme for a recepção desse muito obrigado desculpem pela pela ousadia de fazer um vídeo daqui né foi uma graça muito grande poder ter vindo aqui e eu não quis deixar de compartilhar com vocês com toda a humildade e com todo o carinho valeu pessoal um abraço tchau tchau tchau